E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, adiantando alguns lançamentos para vocês aí, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo Renault Captur, não a nova geração já que ela não chega tão cedo no Brasil, mas o facelift que vem para cá até o final deste ano e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes de motorização, vou mostrar o design, que não mudou muito, mas as atualizações foram para o bem do carro, também vou mostrar para vocês os novos equipamentos que ele ganhou e vou falar também um pouquinho de preços. Eu deixei aqui nos cards também para vocês votarem no que vocês acharam do novo Captur. Já rodando em testes finais no Brasil, a linha 2021 do Renault Captur trará várias novidades no visual, mecânica e equipamentos. Hoje em dia, o Captur é um dos SUVs compactos que menos vendem no mercado, fazendo inclusive menos sucesso que seu irmão Duster, que é considerado inferior e menos de R$ 10.000 o separam. Mesmo assim, a Renault insistirá em manter a atual e ultrapassada geração, ao invés de trazer a nova que foi apresentada em 2019 na Europa. Já comercializado desde 2017 no velho continente, o facelift do Captur é bem discreto e o deixou apenas mais sofisticado. Vale destacar que as dimensões do modelo vendido lá fora são menores que as do brasileiro, já que o deles é baseado no Clio europeu e o nosso no Duster. O crossover por aqui tem as seguintes dimensões, 4,32 metros de comprimento, 2,67 metros de entre-eixos, 1,81 de largura, pesando seus 1.286 quilos e carregando até 437 litros no porta-malas. No visual, o Renault traz grade agora com fragmentos cromados, para-choque redesenhado com novas luzes diurnas e os faróis passam a ser full LED. Nas laterais, ele mantém as opções de pintura em dois tons e a única diferença fica para o novo desenho das rodas, que agora podem vir com 18 polegadas, frente às 17 do modelo atual. Passando para a traseira, o para-choque adota novo desenho e o conjunto interno das lanternas foi renovado. A título de curiosidade, este é o modelo europeu, com uma pegada mais futurista, bem mais bonita e interessante. Ele vem com todo o conjunto ótico full LED, rodas de 18 polegadas e lanternas também full LED. Bem mais legal, hein? Passando para o interior, apesar de permanecer com o mesmo visual e estilo, assim como os novos Sandero e Logan, o acabamento ficará melhor, com mais superfícies revestidas em couro e plásticos de qualidade superior. Nada de soft touch como no europeu, é claro. O espaço interno também se manterá o mesmo, que pelo menos nestes aspectos saímos em vantagem frente ao vendido lá fora. Em equipamentos, ele oferece chave presencial, sistema de som Bose, retrovisores rebatíveis eletricamente, entre outros. Agora a multimídia passará a ofertar um melhor acabamento, parecendo fazer mais parte do painel e não ser paralela como no Capture atual. Agora só para passarmos vontade juntos, este é o belo e muito bem acabado interior do Capture 2020 vendido na Europa, com couro no painel, ar digital, painel digital configurável de 10,2 polegadas, teto panorâmico e a bela multimídia de 9 polegadas posicionada na vertical, agrupando todas as funções da SUV. Quem sabe quando ele ficar ultrapassado lá, nós não recebemos ele por aqui, não é verdade? A linha 2021 no Brasil ofertará duas motorizações. Nas versões de acesso, o bloco responsável será o 1.6 aspirado flex, com 120 cv e 16,2 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão automática tipo CVT, com marchas simuladas, sendo a versão racional com desempenho na conta, que já equipa o modelo atual. A novidade é que o bloco 2.0 aspirado flex, de 148 cv e 20,9 kgfm de torque, que trabalha aliado a uma pré-histórica transmissão automática de quatro marchas, finalmente sairá de linha. Sendo assim, o Captur será o primeiro Renault do Brasil a utilizar o novo propulsor feito em parceria com a Mercedes-Benz e Nissan. Trata-se do 1.3 turbo de 150 cv e 25,5 kgfm de torque, que por aqui virá flex. A transmissão também será automática tipo CVT. O desempenho é bem melhor, mas o principal objetivo são melhores médias de consumo, frente ao gastão 2.0. Logo após, o Duster também passará a ofertar esta motorização somente na versão mais cara, com as opções de tração nas quatro rodas e transmissão manual, ou somente dianteira e câmbio CVT. Pelo menos a motorização é a mesma do atual Captur europeu e do Mercedes-Benz classe A sedã vendido por aqui. Agora em segurança, o Captur poderia ser melhor que apenas os controles de tração e estabilidade e os quatro airbags. Lá fora, a nova geração vem com alerta de mudança de faixa, farol auto-automático, alerta de colisão, detector de pedestres, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos e assistente de correção de faixa. Com previsão de lançamento no Brasil para o último trimestre de 2020, o novo Renault Captur reestilizado continuará a ser fabricado por aqui, agora na plataforma do novo Duster, que recebeu algumas atualizações frente à atual que o Captur utiliza. Seus preços receberão alterações, já que nas versões mais caras, apenas R$ 8.000 o separa do Duster e considerando que o posicionamento do Captur no Brasil é superior e teremos ainda um Duster turbinado, ele provavelmente atingirá os R$ 105.000 na versão mais cara, que será renomeada para Iconic. Hoje em dia, seus principais e mais temidos concorrentes no segmento são o Chevrolet Tracker, que assumiu a liderança do segmento após a pandemia. Em segundo lugar temos o Jeep Renegade. E em terceiro, surpreendendo a todos, o novo Renault Duster que há um mês atrás era o décimo colocado. Mas eu destaco para vocês que o mercado teve uma retração em 77% no mês de abril por conta da quarentena e será ainda pior no mês de maio. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam do novo Renault Captur 2021 que logo estará aqui conosco no Brasil? Comenta aí embaixo a sua opinião, eu deixei aqui nos cards também para vocês votarem no que vocês acharam do novo Captur, mas eu sinceramente acho que vocês não vão ficar tão contentes com a razão. Bom, eu penso assim, o Captur é um carro que quando lançou por aqui e quando veio a versão 1.6 CVT, ele vendeu muito bem, ele começou a ter uma boa pegada no mercado e já quando isso aconteceu, ele já deveria ter vindo com o facelift, quando ele começou a pegar o fio da meada. Mas agora vocês veem, vai lançar um facelift de um carro que foi lançado em 2017, nós estamos em 2020, são 3 anos depois, já tem uma nova geração na Europa que dá de 10 a 0 no nosso. E na minha opinião é um baita descaso, pelo menos a gente vai ter o motor 1.3 turbo finalmente na linha Renault. E eu espero também que essa motorização equipe o próximo Nissan Kicks, que vai ter um facelift no final desse ano. E na minha opinião vai ser o melhor, esse UV compacto de todos, porque eu acho o Kicks muito lindo agora. O visual que ele ganhou lá fora então ficou sensacional e com a nova motorização, que é o que mais falta no Kicks Potência, vai ficar muito bom. E agora só resta esperar para saber o que vai ser desse mercado de carros até o final do ano. Como vocês viram, o Corolla, que custava seus R$124 mil na versão Alts híbrida, não era R$126 mil, desculpa. Agora ele já está custando R$135 mil, R$134 mil e poucos, subiu muito o preço dos carros. O RAV4 agora já passou dos R$200 mil, antes ele custava R$190 mil e poucos. Logo, logo nós vamos ter aí a HB20 por R$100 mil, então fiquem preparados, né galera? Bom, esse foi o vídeo de hoje, não esquece de curtir aqui embaixo, ativar as notificações, me segue lá no Instagram, da AirlineGaragem2.0, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 200 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho